Foi decidida agora à tarde a indicação do médico, doutor Marcelo Queiroga, para o Ministério da Saúde. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A conversa foi excelente, já conheci há alguns anos. Então não é uma pessoa que tomei conhecimento há poucos dias. E tem tudo, no meu entender, para fazer um bom trabalho, dando prosseguimento em tudo que o Pazuello fez até hoje. No Tocante das Vacinas, um programa bastante ousado. Mais de 400 milhões de doses contratadas até o final do ano. Nesse mês vamos receber mais de 4 milhões de vacinas. E essa política de vacinação em massa continuará cada vez mais presente em nosso governo. Vale lembrar que desde o ano passado, nós já contratamos alguns laboratórios, inclusive um com transferência de tecnologia. Essas vacinas desse mês agora são todas elas produzidas no Brasil. O Brasil é um dos poucos países que tem o know-how para produzir vacinas. E paralelamente a tudo isso, o senhor Marcelo Queiroga, médico agora, também gestor, mas muito mais entendido na questão de saúde, vai fazer outros programas que interesse cada vez mais para nós diminuirmos o número de pessoas que vêm entrar em óbito por ocasião dessa doença, que se abateu o mundo todo. Vale lembrar que o Brasil é o quinto país em valores absolutos que mais vacina no mundo. Então o trabalho do Pazuello está muito bem feito, a parte de gestão foi muito bem feita por ele. E agora vamos partir para uma parte mais agressiva no tocante ao combate ao vírus. Então anuncio agora que o Dr. Marcelo Queiroga, a partir de amanhã, vai ser publicado em Diário Oficial da União e começa então uma transição que vai demorar aí uma ou duas semanas. Palavra do presidente Jair Bolsonaro na chegada ao Palácio da Alvorada a respeito aí da troca no Ministério da Saúde, com relação ao que está acontecendo da saída do general Eduardo Pazuello, a chegada de Marcelo Queiroga. Obrigado.